Ele é poderoso, ele é o leão da tribo de Judá Cristo tem poder e sabe lutar Ele é poderoso, ele é o leão da tribo de Judá Esta luz é água e que tem suas lágrimas ele vai tirar Nunca estou sozinho, Cristo é meu caminho Ele tem a paz Vem paz, vem a vida, vem nessa rocha, viva a destão Cristo é a verdade e se crer em Deus, Ele libertará Cristo tem poder e sabe lutar Ele é poderoso, ele é o leão da tribo de Judá Cristo tem poder e sabe lutar Ele é poderoso, ele é o leão da tribo de Judá Cristo tem poder e sabe lutar Ele é poderoso, ele é o leão da tribo de Judá Cristo tem poder e sabe lutar Ele é poderoso, ele é o leão da tribo de Judá Ele é poderoso, ele é o leão da tribo de Judá Ele é poderoso, ele é o leão da tribo de Judá Ele é poderoso, ele é o leão da tribo de Judá Ele é o leão da tribo de Judá Eita glória, aleluia Aleluia